Bem-vindos ao Curioso News. Eu sou Marcos Plato e hoje vamos falar sobre um misterioso objeto que está se aproximando da Terra e que está fazendo muita gente coçar a cabeça. E sabe por quê? Porque este objeto tem um comportamento muito estranho para ser um simples asteroide. Vamos para o vídeo. O estranho objeto em questão é o 1991 VG. Foi descoberto pelo astrônomo americano James Scott em 1991. Foi descoberto um mês antes de fazer sua passagem pela Terra. Ele passou a 450 mil quilômetros daqui, cerca de aproximadamente 120 mil quilômetros a mais que a distância entre a Lua e a Terra. Trata-se de um objeto de aproximadamente 10 metros de diâmetro. Ou seja, se for um asteroide, seria considerado um asteroide pequeno. E foi isso que chamou a atenção, porque devido ao seu tamanho, o 1991 VG possui um comportamento muito estranho. A sua rotação é muito acelerada e, além disso, apresenta uma taxa de brilho flutuante. Até então, naquela época, nenhum outro asteroide deste tamanho apresentava comportamento semelhante. Outro ponto que chamou a atenção é que a órbita é muito parecida com a órbita da Terra, e asteroides pequenos com órbitas parecidas com a da Terra em algum momento acabam caindo por aqui. Ou a sua órbita pode ser deslocada pela influência do nosso planeta. Em outras palavras, asteroides muito próximos a planetas não sobrevivem muito tempo. E é improvável que passem duas vezes pelo mesmo lugar. E é justamente isso que o 1991 VG vai fazer, passando novamente pela Terra em 2017. A coisa ficou ainda mais confusa quando James Scott descobriu que o 1991 VG já havia passado pela Terra antes. Ele já esteve por aqui em 1975. Ou seja, se é improvável um asteroide pequeno passar duas vezes no mesmo lugar, o 1991 VG, até onde sabemos, vai fazer isso pela terceira vez. Mas afinal, o que é o objeto 1991 VG? Ninguém sabe. Uma das teorias mais prováveis é que trata-se de lixo espacial, possivelmente a sessão de algum foguete lançado ao espaço na época da corrida espacial. Há quem sugere que trata-se de um pedaço do foguete da missão Apollo 12. Mas Scott replica esta possibilidade. Segundo ele, as datas não batem. E também não é possível que seja dejeto de alguma outra missão, pelo menos americana, já que além dos cálculos não baterem, todo o material das missões foram recolhidos ou eliminados. No entanto, acredita-se que possa ser um objeto de alguma missão secreta russa. Nas décadas de 50 e 60, os russos disputavam com os americanos a corrida espacial e havia de ambos os lados foguetes muito bons. E aí, o que você acha? Você acha que há uma possibilidade deste objeto ser algo, digamos, alienígena? Tem gente que acha, tem gente que não acha. O astrônomo australiano Dukan Steele sugeriu em seu artigo a possibilidade de que o 1991 VG seja uma sonda alienígena. O problema é que Dukan sugeriu esta possibilidade para provar posteriormente que não seria possível que fosse uma sonda extraterrestre. Mas aí já era tarde. Muita gente pegou apenas a parte do artigo que sugere ser uma sonda alienígena. E aí foi um prato cheio para os teóricos da conspiração. Eu vou deixar aqui uma opinião minha. Eu acho meio improvável que seja uma sonda. Porque se fosse mesmo uma sonda, por que então não colocar esta sonda em órbita da Terra ali todo o tempo, do mesmo jeito que a gente faz com as sondas que estão em Marte, Júpiter, Saturno... Eu acho meio improvável. Um dos mistérios que envolve o 1991 VG já foi resolvido. Na época em que foi descoberto, não havia outros exemplos de asteroides pequenos com uma rotação muito acelerada. Porém, de 1991 para cá, já foram descobertos diversos objetos pequenos com rotações extremamente rápidas. Mesmo assim, o 1991 VG continua sendo um mistério. Mas pelo menos este mistério não levará muito tempo para ser esclarecido. Mais ou menos na metade do ano que vem, ele vai passar por aqui. E com melhores equipamentos de observação, poderemos ter uma melhor noção do que pode ser o 1991 VG. A maior probabilidade é que seja mesmo um asteroide. Se não for asteroide, há grandes chances de ser lixo espacial. Também existe a possibilidade de ser um pedaço da Lua, que teria sido ejetado devido a um forte impacto no passado. Se não for nenhuma dessas hipóteses, pode ser algo novo, talvez algo natural que ainda não tenha sido descoberto. E por último, sim, quem sabe, pode ser um artefato alienígena. A única coisa que podemos fazer é aguardar. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Se gostou, não esquece de me deixar o like. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí A CIDADE NO BRASIL